E olha, passa por audiência de custódia hoje à tarde, o homem de 32 anos flagrado com mais de 83 quilos de maconha ontem na rodovia Raposo Tavares em Presidente Wenceslau. O carro com placas de dourados Mato Grosso do Sul foi abordado em uma fiscalização. A gente está observando aí os tabletes que foram encontrados no painel, estavam escondidos também no para-choque do carro e também no banco traseiro. Aí essa pilha mostra todo o volume de droga apreendido. Pois bem, a ocorrência foi registrada na Delegacia da Polícia Federal de Presidente Prudente.